É, na moral, dá um apoio nessa caceta, hein, mano. Meu link na descrição vai estar o Apoia-se do Flow Podcast. Vocês podem dar uma conferida lá que vai ajudar e muito. E me ajuda também, deixa o gostei aí no vídeo. Se inscreva no canal do Ultra Flow Cortes. Porque, mano, só vai ter corte pica pra vocês, mano. Fique com esse daí e tamo junto. Tem que se valorizar, é isso aí. O moleque é monstro. Eu sei que eu poderia fumar muito, mas... Eu acho que o mais amor é aceitar. Ah, você ama mais ela do que ela te ama. Verdade. Porque ela passa o cu na sua cara e tá falando ao vivo. Caralho, ela passa o cu na minha cara. Uma vez pediu pra eu lamber um cu, eu já achei. Fala, não gosto de você o suficiente pra passar a minha língua no seu rabo. Tô justo, justo. Uma vez eu saí com a amiga e ela pediu pra eu colocar o dedo no meu cu. Aí eu não acho maneiro. Eu não gosto. Aí eu falei, não. Aí ela começou a negociar. Ela falou meio... E só a primeira falante. Falei, não, abrimos o negociar. Não o leilão do meu rabo do qual você vai levar um pouquinho disso daí. Pior que tem umas meninas que tem piranã e empol o dedo no cu do cara. E dizem também que é uma zona erógena. Ah, mas vamos ser sinceros aqui. Deixa eu abrir. Eu vou ser minha sinceridade. Eu acho que faz todo sentido sentir prazer no cu assim. Porque existe um mecanismo que recebe interações e transforma as interações de prazer no homem. E na mulher não existe. Tá ligado? Por que você acha que existe tanto cara gay viciado em transar? As mulheres que são lésbicas, elas não são viciadas em transar. Sim. Elas só não querem integraturar o homem. Você acha? Eu acho que... Olha a teoria do... Eu também não acho. Queria dizer aqui caso... Não, não, claro. Tô brincando. Não, lógico que tá brincando. Mas eu acho que... Mas tem muita mulher que vira lésbica, na minha opinião, porque os homens são escroto. Você acha? Eu acho que tem uma galera... Não vira lésbica, mas tipo... Ah, vou namorar uma menina. Não, eu acho que sim. Não vira lésbica. Mas existe um tempo de homem. E o homem, ele... Mesmo se a mulher... Eu tive um relacionamento ruim. Não o suficiente pra eu pensar. Vou passar um tempo chupando paus. Não chegou nesse, entendeu? A mulher tem, eu acho que... Uma abertura maior. Não sei se vira lésbica, mas tem uma abertura maior. De consciência e muito mais socialmente aceitável. Se uma mina pega uma mina, outras minas falam... Caralho, ela pegou essa mina. Que da hora, não sei o que. O cara fica da hora, pegou uma mina. Aí você com o cara, pega outro cara e fala... Pegou outro cara. É, é, é. Eu descobri recentemente que tem um amigo meu que é bissexual. Ele falou, pô, eu sou bissexual e tal. E aí eu fiquei meio... Tá bom. Eu não liguei muito, assim. Eu fiquei... Na verdade, eu fiquei desconfortável porque eu fazia muita piada loprando. Quando a gente tá na roda de amigos, você zoa muito. Tá, ah, sei o que lá. Tudo é viadinha. Faz essas piadas. Cara, o Ibra é carioca. Viadinha é vírgula. É, é igual Cusão em São Paulo, né? Cusão em São Paulo, né? E aí ele falou isso. Só que, mano, ainda assim existe um preconceito de grande parte. Ele tem um... Ele demorou pra contar por conta disso daí. Agora a mina que... Ah, eu chupo um ansiota. Fala, da hora, não. Da hora, não. Se um dia eu puder ver... É que o homem pensa, hum, da hora. Se a mina gosta de mulher, quer dizer que vai rolar um trissome um dia. É, eu acho que cria uma esperança na cabeça dele. É, eu acho que por isso que o homem gosta. E não tem nada a ver, né, cara? Não, não tem nada a ver mesmo. Às vezes tem. Às vezes tem, mas a maioria não. A maioria não, ela só tá comentando. Só falou. Mas daí, é o que eu sempre falo. Você pode fugir do meu sexo, mas não da minha punheta. Vai tá na minha lápide. Eu já mandei fazer uma lápide que tá... Você fugiu do meu sexo, mas não da minha punheta. Gostei. Eu acho que a mulher devia se honrar com ser... Homenagem de punheta de homens. Porque se o homem bate uma punheta pra uma mulher, quer dizer que ele achou essa mulher incrível. Porque eu, sinceramente, não bato muito punhetas pra mulheres específicas, assim. Pra mim, bater punheta, mais não te vai... Deixa eu gozar lá, me foda-se. É, então você não tá homenageando ninguém. Então, essas mulheres não tinha que estar... Você tá cagando pra elas. Exato. Você só usa elas pra ativar o seu pau. Exato. É, o gatorade do seu... Exato, exato. Por isso que as mulheres deviam se sentir homenageadas. Não, eu sempre, pra mim, é uma homenagem muito grande. É quase o bagulho do Oscar, assim. Demora duas horas, tapete vermelho. O cara... O cara bota a meia na mão, bota a loção.